Agora um dado que pode tirar o sono de muita gente. 80% das marcas de colchões analisadas por um instituto de São Paulo foram reprovadas. Entre as irregularidades estão a qualidade da espuma usada e até a falsificação de selos do Inmetro. Conforto é o que quase todo mundo procura na hora de escolher um colchão. Mas será que só um teste rápido, ali na loja mesmo, garante a compra de um bom produto? O colchão impacta diretamente na qualidade do sono e na saúde da coluna. Por isso é muito importante prestar atenção antes de escolher a marca e o modelo na hora da compra. Preço baixo nem sempre é sinal de bom negócio, porque a gente quase nunca sabe o que tem aqui dentro. Imagine só descobrir que na parte interna do colchão de casa há na verdade retalhos de espuma, tecidos, mofo e até cupins. Essas foram algumas das inúmeras irregularidades encontradas em todo o país. Segundo a fiscalização encomendada pelo Observatório do Colchão, entidade independente que representa o setor, 80% dos produtos analisados foram reprovados. Muitos desses colchões dizem que tem uma espuma de uma qualidade aprovada pelo Inmetro. Como você vai ver, tem restos de produto dentro daquilo, espuma sem procedência, isopor, pedaços até de saco de lixo. A Patrícia é a engenheira responsável pelo laboratório que fez as análises. Patrícia, vocês encontraram muitos problemas, né? Esse aqui é um dos principais. Esse é um bom exemplo, Adriana. O que a gente encontrou nesse, ele diz que ele é um colchão feito por três camadas de espuma na etiqueta. Só que na verdade ele não é. Ele é feito por diversas fatias. Inclusive ele pode ver que ele não vai dar sustentação nenhuma para a coluna do usuário. Esse aqui não tem homogeneidade nenhuma de sustentação. As espumas dessa forma não poderiam estar completamente reguladas. Entre os problemas encontrados, também há colchões com falsos selos do Inmetro e etiquetas sem as informações obrigatórias. Uma das irregularidades mais frequentes está relacionada à densidade, ou seja, à quantidade de espuma por metro cúbico. Para evitar a compra de um colchão irregular, a orientação é pesquisar. O produto deve ter o selo do Inmetro e a empresa fabricante deve ser associada à Abicol, Associação Brasileira da Indústria de Colchões. O consumidor que vai comprar um colchão, ele tem que pesquisar primeiro, ou seja, entrar no site do Inmetro, entrar no site do observatório do colchão para ver as marcas não confortas, para se certificar de que aquele produto que ele está comprando atende todas as certificações e que é um produto de qualidade assegurado e de procedência garantida.